Eu quero ver nesta congregação o fogo cair E você sentir o poder do Senhor A batizar, a profetizar Derravando um salto sobre os irmãos Aqui neste lugar Na hora do culto é grande alegria Começa a cantar os inus da arpa Os corinhos de Deus Que mandou Jesus Foi o primeiro a chegar Entregando as bênçãos E hoje vai dar vitória Aqui neste lugar É só glorificar Louva a bocidade Louva ao Deus fiel Louva o povo santo Tanto glória a Deus Louva a bocidade Louva ao Deus fiel Louva ao povo santo Tanto glória a Deus E o pastor dá oportunidade para os irmãos Aos cantores de Deus Ao pregador Para falar Para glorificar Para ler a palavra E entregar a mensagem Aqui neste lugar Louva ao povo santo A hora do convite É grande emoção No coração do crente Quer ver você Sua mão levanta E a chance Aceita Como seu salvador E nós vamos orar Que maravilha Ora por você Sabe onde? Aqui neste lugar Vou me cantar pra Jesus Louva ao povo santo Louva ao povo santo Louva ao Deus fiel E verdadeiro Louva ao povo santo Dando glória a Deus E gostou da oportunidade Aos cantores Ao pregador do evangelho Sabe pra quem? Sabe pra quem? Para glorificar Para ler a palavra E entregar a mensagem Aqui neste lugar A hora do convite É grande emoção Que quer ver você Que ainda não teve o encontro com Jesus Ele está aqui para te salvar Aceita Jesus como teu salvador E ele tudo fará por ti A glória Bora por você Aqui neste lugar Vota fogo de Deus Louva ao povo santo 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 Dando glória a Deus